Fala galera, o que que está falando aqui para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de olá nisso que é menos galera, e é isso galera, eu pedi um desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like para vocês aí, compartilhem na rede social galera, divulguem seus amigos, galera, no último vídeo a gente jogou aí, foi 3 jogos aí que a gente fez 3 partidas, a gente conseguiu 2 vitórias e 1 derrota ali contra a equipe do Grêmio, nesse vídeo aqui a gente fez mais 2 jogos aí ó, 5 jogos já se passaram aí no nosso jogo aqui, e teve assim ó, não vai ter jogo aí no próxima rodada, porque vai ter copa, porque a gente já está classificado aí para a próxima fase, então a gente vai esperar passar um dia aí sem jogar, então só vou trazer um jogo aí no próximo vídeo, aqui ó, a gente vai pegar, a gente tem um novo líder aqui no campeonato, o líder aqui a equipe da Ponte Preta está ali ó, em 5 jogos ali, 4 vitórias, 1 empate, e tem ali 13 pontos aí no campeonato, a gente está aqui ó, a gente conseguiu um empate aí nessa última rodada aí, contra a equipe de São Paulo, a gente está aqui em 7 colocado ali com 10 pontos, está 3 pontos ali atrás da equipe da Ponte Preta, e ó, está indo muito bem a Ponte Preta aí, está surpreendendo aí a galera, então a galera, a gente está aqui, estão os demais times aí ó, os lanterna aqui, a equipe do Atlético, tem o Atlético Paranense, o Havaí, tem aqui o Vasco da Câmara, tem o Santos, é, está muito mal aqui no campeonato aí galera, em, lá de baixo, e aqui está aqui ó, Santos, quem está ali na liderança, BRBC Games está ali, com o segundo melhor desempenho no campeonato, ó, tem aqui, Alejandro aqui, é, Bob aqui, tá ali com vitória, tem Vireninha ali, e a gente está aqui ó, estamos aqui em 9 colocado ali, com um desempenho não está muito bem para a gente, então ó, está menos 5 ali, já estamos indo muito mal aqui no campeonato, né, bora tentar melhor aí, não ter que correr do campeonato, porque está difícil ali para a gente, então bora ver aqui ó, a gente tem alguns jogadores aqui para botar para o treino aqui, então bora ver aqui ó, botei aqui para o treino aqui, foi Felipe Viseu, Romulo, Rodinei e Diego Alves aqui, nosso goleiro, então bora aqui com o goleiro aqui, e bora botar aqui alguns aqui para o treino né galera, também para o próximo jogo, então a gente vai ficar em folga aí, vai passar um dia de folga, não vai ter jogo, então bora botar aqui, esse Patreon aqui, sim, a gente fez duas contratações aí, temos dois novos reforços aí, na nossa equipe, então a gente pega com o dinheiro para a gente aqui, e bora aqui botar aqui ó, aqui no ataque, botar aqui o Pachoé aqui, para treinar, eu vou ler ali mais um overall ali, e bora botar aqui no meu campo, bora botar aqui Mancoelho, não, Mancoelho não, Penace aqui, bora botar aqui o Ilharão aqui ó, para treinar, e sim, olha lá, não me esqueci até de mostrar para vocês aqui ó, eu contratei aqui, foi esse desse Glee aqui ó, contratei ele aí para a nossa lateral esquerda, ele joga como lateral esquerda, então eu contratei, aqui ó, bora botar também, para treinar aqui esse ataque nosso zagueiro, e também bora botar aqui Diego Alves novamente, o Alex Muralha, vou botar aqui Diego Alves, vou botar duas vezes ele para treinar, porque não vai ter jogo aí para a gente, sim ó, tem também aqui ó galera, a galera tá tentando contratar aqui nossos jogadorzinhos, então querendo aí é, desfalcar aqui nossa equipe ó, nossa, todo mundo tá querendo contratar aqui ó, é só da equipe do Atlético Paranense ali ó, tá querendo contratar Everton Ribeiro, Benazza, tá, e desse vídeo, nossa, claro que eu não vou vender aí nossos, né, nossos contratações, nossos melhores jogadores aí, que a gente tem na equipe, então bora rejeitar todos aqui ó, rejeitado, então também bora ver aqui os jogos aí, que a gente fez ali, contra as equipes aí, dos dois últimos jogos, que foi aqui contra a equipe aí do Palmeiras ali ó, foi na nossa casa, a gente conseguiu uma ótima vitória ali, 4 a 0 ali contra a equipe deles, aí estão os demais jogos aí ó, que teve aí no campeonato, o Coritiba aqui ó, a gente vem jogando bem, jogou bem ali ó, contra a equipe do Atlético Mineiro, nossa, meteu 5 a lá na equipe do Atlético Mineiro, que era o líder do campeonato aí no último vídeo, perdeu a liderança ali para a equipe da Ponte Preta, da Ponte Preta no último jogo, cadê? Foi os dois últimos jogos, eles ficam no empate aqui ó, contra a equipe do Sport ali, foi 1 a 1 ali contra o Sport, a Ponte Preta, cadê o Grêmio, que foi nosso último adversário, o Grêmio, cadê a equipe do Grêmio aqui? Aqui ó, empatou aqui ó, contra a equipe do Bahia ali ó, foi 1 a 1 ali contra a equipe do Bahia, o Grêmio ali empatou, então bora ver aqui nossa partida, como é que foi aqui, nossa rodada aqui contra a equipe ali do Palmeiras, a gente começou, nós começamos ali, bem ali ó, com o gole de Peril, assim ó, botei a equipe quase reserva ali contra a equipe deles, porque nossa, aliás, eu botei só teria que estar cansado, botei, os que não estavam cansados foram eu aqui no ataque, mas no meu campo a gente tá com jogadores ali quase titulares, só que ó, não começou ali do jogo ali, sem o jogo ali ó, Tietchan ali se machucou da equipe deles, além botou aqui ó, Bruno Henrique, entra ali no lugar de Tietchan, a gente faz o gol ali ó, aos 16 minutos de jogo, faz 2 a 0 ali aos 31 minutos, e no segundo tempo ali ó, Tietchan ali ó, Tietchan ali recebeu no cartão amarelo, Tietchan ali, logo em seguida ali, faz o golzinho ali pra gente aos 77 minutos, e aos 79 minutos de jogo ali, é, Felipe Vizeu ali, já decretou ali nossa vitória, 4 a 0 ali contra a equipe do Palmeiras ali, que não aguentou aqui com a nossa equipe, o Trauco ali entra ali, também na partida, pra aliviar mais um pouco, é, William ali entra no lugar de Davidson, e o melhor em campo ali foi, é, é, Felipe Vizeu ali jogou muito bem ali contra a equipe do Palmeiras, já que ó, a gente teve 4 gols, chutes, a gente deu, nossa, a gente deu 10 chutes a mais que ali, que a equipe ali do Palmeiras, eles só deram 7, a gente ficou ali com 23 ali por cento na conversa, a gente ficou com 0, escanteio, a gente teve 12 escanteio contra 5, em falta, a gente teve, fez, é, 13 faltas contra 10, a gente recebeu um cartão aéreo, eles também recebeu um cartão aéreo, ficamos ali com 64% contra 36 deles ali, a gente jogou aqui ó, no 4-3-3-B, eu voltei ali no último vídeo, que eu mostrei a vocês aí, que eu botei aqui no 4-3-3-B, e a gente conseguiu ali a ótima vitória aí contra a equipe do Palmeiras, e eles jogaram muito mais galera, jogaram muito mais ali, eu não sei o que ele que fazia, eu só sei que aqui, ele botou a equipe reserva, eu acho que agora com a equipe reserva ali ó, Vinicius Silvestre ali ó, da equipe deles, eles botaram a equipe reserva em, por isso a gente conseguiu essa vitória elástica ali contra a equipe dele, eu acho que eu não sei o que ele queria ali, botando a equipe reserva ali contra a gente, mas a gente conseguiu a ótima vitória ali contra eles, e o próximo jogo aqui ó, foi contra a equipe do São Paulo, a gente ficou no empate, foi um ótimo jogão hein, foi um jogo ali contra a equipe dele, foi 3x3 ali contra a equipe deles aí no último jogo, e aí estamos já mais jogos, a Ponte Preta deu 3x0 ali na equipe do Atlético Paranense que tá mal no campeonato, tá lá embaixo aí, não conseguiu nem um pontinho ainda no campeonato ó, o Palmeiras ali conseguiu achar, se recuperou ali contra a equipe do Bahia, deu 4x1 ali na equipe do Bahia, o Grêmio ganhou aqui ó, para a equipe do Vasco ali de 2, é um jogo também equilibrado ali, o Atlético Paranense do Goianense perdeu de 4x0 ali para a equipe do Curitiba, tá muito mal no campeonato, o Fluminense ali, tá ali de 4x0 ali na equipe do Santos hein, que é, foi Santos contra o Santos, porque ó, só mudou a foda aqui, mas foi o Fluminense contra a equipe do Santos, então bora ver aqui a nossa partida, como é que foi aqui no jogo olha, bora ver aqui como é que foi o nosso desempenho, hoje começou ali ó, já levando um gol ali ó, aos 33 minutos ali, do primeiro tempo, a gente empata logo em seguida ali com Roberto Firmino, foi a nossa contratação aí, que veio ali da equipe do Palmeiras, ele está, contratem, ele botou ali para vender, ele contratar, ele botou para vender, eu contratei Bruce aqui para a nossa equipe, é um ótimo jogador aí, e aqui ó, logo em seguida ali Mancoel ali, entra ali no lugar de Araújo ali na volância, não sei porque ele coloca ali ali, porque ele não é volante, e aqui ó, Reve ali, recebeu um cartão amarelo ali, guarda na discussão ali com o árbitro, Patroa ali, faz logo em seguida ali mais um agente, assim consegue ali virar o jogo ali, contra a equipe ali do São Paulo, e logo em seguida aqui ó, Mancoel ali, recebeu um cartão amarelo, e Pereng ali, empate o jogo ali, aos 83 minutos de jogo, e ele vira o jogo ali contra a gente ali ó, 3 a 2 ali para a equipe do São Paulo, e ali logo já apagada a luz ali, a gente consegue o empate ali com o Everton Ribeiro ali, aos 91 minutos de jogo ali, a gente consegue ali 3 a 3 ali contra a gente, foi um jogo aí galera, Roberto Firmino aí, foi Maranhão em campo ali contra a equipe do São Paulo, aqui ó, 3 gols para cada lado ali, uns chutes ali, a gente deu 5 chutes contra 10 deles, a gente fica ali ó, conversando bola 30% para ele contra a 20 da gente, escanteu a gente, eles teve ali 8 escanteu contra 7 da gente, faltas, eles fizeram mais falta que a gente, eles fizeram 16 contra 12, recebeu o cartão amarelo, eles também receberam ali, um cartão amarelo, é, aqui ó, posse de bola, a gente ficou ali com, a gente foi bem galera, posse de bola ali ó, a gente ficou ali com 63% pós-pola contra 37 deles, aqui ó, a gente jogou no 4-3-3-B, eles também jogaram no 4-3-3-B ali, foi a mesma informação que a gente, praticamente o mesmo desempenho aí em campo, aqui ó, Alex Morales ali, a gente botou, vou ter o goleiro em reserva aí, porque o nosso goleiro titular tava cansado, eu botei para revezar ali com o nosso goleiro que é Alisson, galera, eu botei ali no lugar dele, desse griu ali ó, também jogou mal na partida ali ó, tá também, jogou bem, tá ali, Everett jogou mal, a gente tá precisando gente aí de um zagueiro ali para a nossa equipe, e outro também que jogou mal aqui foi Araújo ali que foi substituído ali com Mancoelho, e esse foi o jogo, a gente jogou bem ali contra a equipe do São Paulo ali, se eu acho que a gente tivesse ali com o goleiro titular da gente, a gente sair daí com a vitória ali contra a equipe deles, esse foi o jogo ali, bora ver aqui ó, a gente tem que escalar a nossa equipe, mas não vou escalar porque vai ter jogo aí pela copa, a gente vai ver quem vai ser o campeão aí, então bora dar uma olhadinha aqui também, nos jogos aí da copa que vai ter ó, bora dar uma olhadinha aqui, cadê ainda não, show, que vai ter aí pela copa do Brasil, que é, já primeiras eliminatórias aí, quem passar aí pode pegar a gente aí, na próxima fase, bora ver quem vai passar aí ó, tem o Aponte Preta, tem o Havaí, tem o Vitória, Botafogo, Curitiba, tem aqui o Atleto Henrique, o Fasco, Atleto Paranense, que é os técnicos aqui, Wesley Almeida, tem aqui Alejandro Bob, aqui, tem Santos Ken, que é o líder do campeonato, Vitinho aqui, tem aqui, aqui, Vilhenin aqui, tem aqui, MSJNSJ, nosso aqui, pra que ele foi, pra tá ensinando aí ó, tem aqui, MRGUTO UPS aqui, tem aqui o Atleto Paranense, nem desse vídeo galera, é, bora ver quem vai passar aí pra próxima fase, pra ver quem vai pegar a gente aí na próxima fase, e ó, na próxima rodada da gente, vai ser aqui ó, contra a equipe, bora ver aqui embaixo, ó, tá aqui ó, vai ser aqui, contra a equipe do Atleto, como ele, nossa, uma pedreira ali, mais uma pedreira ali, quero o ex, quero o líder do campeonato, bora tentar ganhar pra eles, ó, a gente vai tá com o time totalmente completo, eles também vão tá com a equipe completa, então bora fazer nossa TV de casa, bora tentar aí, essa vitória ali contra eles, cara, então isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui, esse foi aí os jogos que a gente vê aí, nessas duas últimas rodadas do campeonato, bora tentar aí, essa vitória ali, contra a equipe do Atleto, mas também, bora ver quem vai ser nosso próximo adversário ali, na Copa galera, na Copa a gente tá aqui, e seja colocado ali com 10 pontos, bora tentar também, assumir aí a liderança, eles tão aqui ó, com 12 pontos ali, tão bem no campeonato, bora tentar subir mais um pouco aí nessa tabela, porque tá difícil aí pra gente, né galera, então vamos lá aqui ó, o clima aqui tá melhor que a gente ali no campeonato, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede, se inscreva com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau Amém.